Deixa eu rir à vontade Deixa eu pensar pra frente Planejando o futuro Concentrado no presente Vamos sair pra rua E brincar de esconde, esconde Fica de papo pra lua Comendo fruta do ponte Eu quero ter coragem Pra ver o que criar Eu quero ter vergonha Poder me desculpar Eu quero a vida agora Eu quero a desforra Eu quero ter motivo Pra comemorar E mesmo que haja mais Momentos duros do que belos Que o belo seja tão intenso E nos dê força É... Pra continuar Vamos falar de amor Vamos tocar tambor Vamos dormir na rede E com beijo matar a sede Vamos falar de amor Vamos tocar tambor Vamos dormir na rede E com beijo matar a sede E com beijo matar a sede Vamos falar de amor Vamos tocar tambor Vamos dormir na rede E com beijo matar a sede Deixa eu dizer o que penso Deixa eu pensar pra frente Planejando o futuro Concentrado no presente Vamos sair pra rua E brincar de esconde, esconde Fica de papo pra lua Comendo fruta Comendo fruta do ponte Eu quero ter coragem Pra ver o que que há Eu quero ter vergonha Poder me desculpar Eu quero a vida agora Eu quero a desforra Eu quero ter motivo Pra comemorar E mesmo que haja mais momentos duros Do que belos Que o belo seja tão intenso E não ter força É Pra continuar Eu quero ter coragem Pra ver o que que há Eu quero ter vergonha Poder me desculpar Eu quero a vida agora Eu quero a desforra Eu quero ter motivo Pra comemorar E mesmo que haja mais momentos duros Do que belos Que o belo seja tão intenso E não ter força É Pra continuar E não ter modo 或者 Eu quero ter Eu quero ter Que salve Um Que salve Ou 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 Legenda Adriana Zanotto